Abertura Enaltecer, jogar com garra para vencer As quatro linhas, correr sem manha Todos gritamos, capanha, capanha No coração, a ti te temos E agradecemos, capanha, capanha As quatro linhas, correr sem manha Todos gritamos, capanha, capanha No coração, a ti te temos E agradecemos, capanha, capanha Dentro do campo, sempre a atacar Vá lá rapazes, toca a ganhar Sempre na luta, para o resultado Correr, correr, já é enrelvado As quatro linhas, correr sem manha Todos gritamos, capanha, capanha No coração, a ti te temos E agradecemos, capanha, capanha As quatro linhas, correr sem manha Todos gritamos, capanha, capanha No coração, a ti te temos E agradecemos, capanha, capanha Grande capanha, não tens anéis Mas teus adeptos, são-te fiéis Nosso barrismo, nosso barrismo Sempre de pé Pelo, capanha, capanha Pelo, capanha, capanha As quatro linhas, correr sem manha Todos gritamos, capanha, capanha No coração, a ti te temos E agradecemos, capanha, capanha As quatro linhas, correr sem manha Todos gritamos, capanha, capanha No coração, a ti te temos E agradecemos, capanha, capanha As quatro linhas, as quatro linhas, correr sem manha As quatro linhas, correr sem manha Todos gritamos, capanha, capanha No coração, a ti te temos E agradecemos, capanha, capanha E agradecemos, capanha, capanha, capanha Obrigado.